Oi gente, começando mais um Café com Leitão Podcast, hoje uma convidada pra lá de especial, essa atriz maravilhosa, cantora Nicole Rosenberg, obrigado! Oi, obrigada pelo convite, meu primeiro podcast. Primeiro podcast? Sim. Então assim, sabe que aqui não é só entrevista, é um bate-papo, a gente vai conversar. Legal, assim eu não fico tão nervosa. É, não tem problema. E assim, a gente quer saber um pouco mais de você, assim, da sua história, da sua infância. Qual é a sua primeira percepção de arte, assim, o que você lembra da sua infância, quando era criança, assim? Então, eu acho que eu sempre fui artista, minha mãe sempre fala, desde pequenininha, eu fazia desfile, eu já gostava muito de moda, fazia teatrinho, pegava meus irmãos, uma irmã e um irmão mais novos, fazia teatro e tal, então eu sempre fui da arte, assim, eu sempre gostei. Dessa parte, sabe? Mas, minha mãe me descobriu artista de verdade, eu tinha uns 12 anos, eu tava cantando num karaokê, ela tava, eu tava na casa com os amigos em Itaipava, na casa de uma tia minha, e a gente tava lá brincando, eu adorava karaokê, sempre gostei. Mas ela nunca tinha me visto cantando direitinho, né? E aí, ela tava ali, lavando a louça, ela começou a ouvir uma voz, assim, gente, quem que tá cantando? Quem que é essa pessoa? E aí, foi me ver, e era eu, cantando um samba, que eu não sabia qual que era, fazendo todo um, uma coisa diferente em cima do samba. Ela falou, meu Deus do céu, gente, a Nicole canta! Aí, começou aí. Mas, então, assim, no karaokê, então você tinha um karaokê ali, e tava, e cantando sem pretensão nenhuma. Sem pretensão nenhuma. Mas você nunca tinha estudado canto, né? Não, não, eu fui estudar bem mais velha, assim, canto. E começou, na verdade, a minha carreira como artista cantando, né? Foi a primeira coisa que eu, quer dizer, na verdade, eu fiz moda também, mas comecei cantando. E eu gravava cover no YouTube, porque eu tinha muita vergonha de cantar. Eu não conseguia cantar na frente das pessoas. E é engraçado, eu morei muito tempo em São José dos Campos. Eu morei nove anos lá. E lá é uma cidade grande, mas tem a cabeça pequena ainda, sabe? Então, assim, tudo vira fofoca. Aí, um dia, com 15 anos, eu decidi gravar meu primeiro cover, que eu gostava de assistir cover no YouTube. E eu gravei. E ficou famoso na cidade. Todo mundo ficou sabendo que eu cantava. E aí, foi um inferno na minha vida, porque todo mundo me pedia pra cantar, sabe? Onde você é? Canta aqui! Ai, canta pra gente, canta pra gente! Eu falei, gente, não, não canto, não canto. Eu tenho vergonha, tenho vergonha. Deletei o cover. É, deletei. Não existe esse cover. Nem sei onde ele tá. Não sei nem onde posso achar ele. E aí, deletei o cover, fiquei com vergonha. Aí, passou uns anos, eu comecei a ter uma ideia de fazer uma banda. E eu tinha o quê? Uns 17 anos. Tava acabando a escola. 16, 17. E tinha um amigo meu que era guitarrista. Eu falei assim, vamos montar uma banda? Aí, ele falou, tá, vamos, mas você precisa cantar pra mim, porque eu não sei se você canta ou não. Como que eu vou montar uma banda com você? Aí, eu falei, ai, mas eu tenho muita vergonha, não consigo. Aí, ele falou, então grava outro cover pra eu assistir. Aí, eu comecei a gravar cover. E a partir daí, me convidaram pro Raul Gil. Aí, eu fui fazer Raul Gil com 18 anos. Mas é aquele que tá no seu canal no YouTube antigo, você cantando aquilo lá? É, aquele lá. É. Eu gravei, eu gravei um da Adele, que ficou muito famoso. Famoso, assim, né? Na época, teve muita repercussão. Me convidaram através desse cover. Então, assim, olha que incrível. É. Que sensacional. Você tava ali. Aí, você não queria que as pessoas te assistissem. Não. Aí, você gravou um vídeo, postou na internet. E, a partir daí, você foi chamada pra fazer trabalhos na televisão. Exatamente. E como é que você falou assim, peraí, eu vou aceitar, não vou, é isso que eu quero? Como é que foi? Foi uma coisa doida, né? Foi engraçado, porque eu nunca tinha cantado pra ninguém. Meus pais não viam eu cantar, eu morria de vergonha. Eu cantava raramente, assim, pra eles. Aí, eu falei, bom, me ligaram, né, do Raul Gil. Me perguntaram se eu queria participar do Mulheres que Brilham, que era um programa novo, do Raul Gil. Aí, eu falei, gente, eu acho que eu quero. Eu quero participar. Que legal. Eu sempre assisti Raul Gil, minha vida inteira, com a minha mãe. Eu falei, eu acho que eu vou. Aí, eu liguei pro meu pai, porque minha mãe nunca atende o telefone. Eu liguei pra ela primeiro, pra contar. Ela falou, não atendeu, aí eu liguei pro meu pai. Aí, meu pai, filha, você tem certeza? Você nunca cantou pra ninguém, você morre de vergonha. Você vai pro Raul Gil? Sério? Eu falei, pai, eu tô com vontade. Ele falou, então vai. Vai sim, meu pai me apoiou muito, assim, desde o começo. Minha mãe também, minha mãe tá em tudo, assim. Todos os vídeos do Raul Gil, minha mãe tá ali. Lá na Voté. Eu ficava chorando, ficava nervosa junto comigo. Muito fofa. Pra ela também foi uma descoberta, né? Porque já que você não cantava ali, ela foi te ver no palco já, né? É, então. Eu acho que os meus pais, por um tempo, eles tinham um certo preconceito em relação a eu ser artista, eu me tornar artista. Tanto que eu fui fazer moda. Eu nem fui fazer moda-moda. Eu fui fazer negócios da moda, que era uma coisa pra trabalhar mesmo. Porque eles falavam, não, filha, isso aí não dá dinheiro, não é legal. E aí, quando eu fui pro Raul Gil, e eu cantei ali na frente tantas pessoas, e é muito engraçado, o meu primeiro vídeo, eu tô com os olhinhos, assim, tremendo, sabe? Toda tremendo pra cantar, mas foi lindo o vídeo, ficou uma fofura. E ficou entre os vídeos mais vistos do YouTube na época, foi uma coisa, assim, surreal. A minha mãe, que me acompanhava muito, ela começou a ver que era ali que eu me encontrava, sabe? Que era ali o meu lugar. Porque eu, na escola, era um desastre. Um desastre. Eu nunca fui diagnosticada, mas eu acho que eu tenho, é... Dislexia. Dislexia. É, porque meu pai tem, e eu acho que eu tenho também. Olha, eu esquecendo a palavra. Mas eu nunca fui diagnosticada também, nunca meus pais foram muito a fundo nisso. E me virei super bem também, tudo certo. Mas eu era um desastre na escola, um desastre. Desastre. Desastrosa, gente. Era péssima aluna. Gostava de história, geografia, e olha lá. E aí você tava ali, então assim, você tava lá cantando num programa popular, com audiência muito grande. E já não era, então, assim, ali, sua cidade só que tava te querendo que você cantasse. Aí já era o Brasil inteiro, porque você tava num programa de muito sucesso, muito popular. E como é que foi isso pra você? Foi uma loucura. Porque, é... Assim, ao mesmo tempo que a ignorância é uma dádiva, né? Porque a gente... Quando a gente não sabe o que a gente tá fazendo, a gente só tá indo... Só vai fazendo. Tem um lugar ok, assim, né, pra gente. Hoje em dia, eu acho que se eu fizesse, eu estaria... Mas eu tava. Naquela época eu já tava, assim. Eu lembro que eu saía de todas as minhas apresentações do Raul Gil, eu passava mal, eu vomitava. De nervoso. De nervoso, assim. Porque era uma... Era um desafio pra mim muito grande, né? Eu tá ali, tanto que... Eu acho que nos dois, três... Das três primeiras apresentações, eu cantava com pedestal, porque eu não conseguia... Tremendo nervoso. Ficar com o microfone aqui, assim. Era uma loucura. Eu ficava sem falta de ar. Tem uma das minhas apresentações que eu não tenho ar cantando, sabe? De tão nervosa. De tão nervosa que eu tava, assim. Dezoito anos. Primeira vez num palco na vida. Pra um monte de gente, pra uma plateia, pra jurados, pra ser olhada e criticada, sabe? Então, assim, era muita pressão. Era muita pressão pra mim. Mas, ao mesmo tempo, tinha esse lugar da ignorância, que eu não sabia a grandiosidade do que era aquilo, né? Em algum lugar inconsciente, eu sabia. Mas, conscientemente, eu acho que eu fui indo, sabe? Fui indo, fui indo, fui indo. Eu sinto que eu fui sendo levada pra esse caminho, assim. E a minha mãe foi vendo, foi vendo que era ali, que era meu lugar. E eu me encontrei totalmente. E, assim, olha que sensacional. Você se apresentando, né? E não tinha estudado ainda, né? Não. Não tinha feito estudo? Não, não. Não tinha. Eu fiz, na verdade, algumas aulas de canto, quando eu era mais nova. Mas, nunca levei a sério, nunca continuei, sabe? Fiz poucas aulas, assim. Eu só fui estudar canto mesmo, eu acho que com... Uns 20 anos, de verdade, assim, eu fui estudar canto. E aí, você tão nova ali, se apresentando no programa do Raio Gil, em que momento que você, assim, durante esse processo... Você foi longe, você foi passando de... Porque era um concurso, né? Sim, eu fiquei em segundo lugar. É isso que eu imagino. Fui até a final. Fui até a final. De chegar até a final. E em que momento ali você falou, assim, aquela coisa, assim, não, peraí, é isso aqui que eu quero, né? Você aceitou, já era uma... Mas, tinha muito nervosismo também. Então, em que momento que era, assim, que deixou... Passou a ser mais confortável pra você se apresentar? Nunca foi confortável. No Raio Gil, nunca, assim. Aliás, cantar é uma coisa pra mim que me deixa muito nervosa até hoje, assim. Às vezes é difícil. Eu fui fazer uma audição há pouco tempo atrás, que era um sonho, e eu não consegui, porque eu tava tão nervosa pra conseguir o personagem que chegou uma nota lá que não saía do jeito nenhum, sabe? E é doido, porque mexe com a gente. A gente tem que ter um controle absoluto do corpo, do nervosismo. E, às vezes, não dá. Eu lembro que, na final, eu escolhi uma música super difícil do Chico Buarque. E não tinha... Não repete a letra, né? O Chico Buarque faz letras que são uma história, que é uma história, né? E eu... Errei essa letra várias vezes, várias vezes. Eu parei a gravação umas sete vezes. Umas sete vezes. Eu errava várias vezes. E a minha mãe, acho que foi por isso que eu não consegui ganhar. Mas eu acho que já tava meio que certo quem ia ganhar no programa. Mas foi muito legal ali, porque eu fiz amizades muito fortes que eu tenho até hoje. As mulheres que brilham da final são minhas amigas até hoje. A gente se encontra, se fala sempre. Tem um lugar muito especial. Eu aprendi muito com elas, porque são cantoras de estrada de muito tempo. E eu tava ali super novata e elas me acolheram, sabe? Isso foi muito maneiro. E eu vejo que a classe artística, ela tem um pouco disso, né? Ao mesmo tempo que tem a competição e tal, isso tá morrendo. Eu vejo que as pessoas, elas se apoiam. E você ouviu o quê? Você falou que tava cantando um samba no karaoke, mas qual era as músicas que você gostava? E gravou a Adele, então eu ouvia samba e a Adele. Como é que era essa sua playlist? Eu sou muito eclética mesmo. Mas eu acho que no Raul Gil eu tinha escolhas muito boas de playlist, de repertório. Porque sempre me elogiavam, assim. Eu cantei Maria Gadu, cantei Negra Li, cantei Malu Magalhães. Eu cantei muitas músicas em português. Eles pediam pra gente cantar em português. Cantei Chico Buarque no final. E no começo eu cantei Stand By Me. Não é Deep Skin, não. É do... Qual que é o nome dele, gente? Esqueci. Ele faleceu faz pouco tempo, eu acho. Bom, eu sou péssima de nome, tá? Péssima, eu esqueço os nomes. Não tem problema. É uma loucura. Mas cantei essa música só em inglês. O resto tudo eu cantei em português. E aí, depois que terminou o programa, você foi caminhando as pessoas. Imagina que a cidade, então, ficou uma loucura. E você... Qual foi o seu próximo passo? Você falou assim, não, peraí. Então, eu participei de um concurso nacionalmente. Tava gravando... Até ontem tava gravando vídeo. É. Com vergonha, querendo montar uma banda. E fui pra um programa de exposição. E agora? O que eu vou fazer? Onde eu vou caminhar? Então, na realidade, eu fui sendo levada pelas pessoas. Graças a Deus, tiveram pessoas muito iluminadas no meu caminho, assim. E o programa, ele era patrocinado pela Bombril. E quando terminou, a Bombril tava fazendo uma linha de cosméticos. Eu não sei se pode falar o nome da... Pode, pode. Tá tranquilo. Eles tavam fazendo uma linha de cosméticos e eles precisavam de uma garota propaganda. Que fosse jovem e tudo mais. E quiseram me colocar. E o vice-presidente, que sempre tava lá assistindo e tudo mais. Ele um dia fez uma reunião comigo. Na época, eu era muito parecida com a Maísa Matarazzo. Eu era mais gordinha. Tinha uma bochechinha. Ela era muito parecida. Muito. Todo mundo falava. Meu apelido na faculdade era Maísa. Porque teve aquela série da Maísa, né? Sim. E aí, eu fiz uma reunião com ele. Ele falou assim, olha, Nicole. Eu acho que você deveria fazer teatro. Porque você tem um perfil muito legal pra isso. Vai fazer Wolf Maia. Ele até falou à escola. Vai fazer Wolf Maia. Depois eu vou te apresentar pro Jaime Monjardim. Porque eu acho que ele vai adorar você. Vai colocar você nas coisas e tudo mais. Então, vai fazer teatro. Aí eu falei, bom. Vou. E aí, fui. Fiz o teste lá. Porque tem toda uma seletiva. Foi muito engraçado. Porque, imagina, eu nunca tinha feito nada. Tive que fazer um monólogo. Passei. E lá, eu fui me apaixonando pelo teatro. Fui me apaixonando. Fui me apaixonando. Até que eu tive um professor, que é o Gui Santana. Que é um ator sensacional. Ele fez eu me apaixonar de verdade pelo teatro ali. E eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. E aí, eu me encontrei totalmente. E eu abandonei um pouco a minha carreira de cantora. Porque, em paralelo, eu fui tentando gravar alguma coisa. Conseguir alguma gravadora que gostasse. Do que eu queria cantar e tal. E eu não consegui ninguém, assim. Você chegou a participar de concurso pro The Voice? Eu fui pro The Voice em 2017. Mas eu fui mais pelo intuito de me mostrar como atriz. Do que realmente como cantora, sabe? E eu abandonei mesmo essa carreira. Porque eu falei assim, ah não, gente. É muito difícil. As pessoas queriam que eu cantasse sertanejo. Sertanejo? É, e era muito diferente do que eu cantava. Naquela época, eu falava, eu odeio sertanejo. Imagina, 18 anos. Eu odeio sertanejo. Eu nunca vou cantar sertanejo. Hoje em dia, eu escuto super. Mas naquela época, eu falava, não, nunca. Nunca, sertanejo, nunca. E aí, eu desisti. E falei, não, você é atriz. E aí, sendo atriz, eu tava lá fazendo, estudando e tudo mais. E eu fui assistir um musical. Lá em São Paulo. Homem dela mancha. Foi o primeiro musical que eu assisti, assim. Aí, eu olhei aquilo. Eu chorava, assim, com o trabalho do ator principal. Falei, gente, dá pra cantar e atuar. Que coisa sensacional. Não, não. É isso que eu quero fazer. Eu quero estar no palco, cantando e atuando. E aí, eu fui começar a fazer, realmente, buscar uma professora. Minha primeira professora foi a Paula Capovila. Que tivesse essa vertente pro musical, né? E aí, a minha voz mudou muito. Porque, quando você canta MPB, você não precisa de um alcance vocal gigantesco, né? Claro, depende da música. Mas as músicas que eu escolhia eram músicas que eram mais tranquilo de cantar. E aí, eu fui aprendendo técnicas vocais. E hoje em dia, minha voz mudou muito. E mudou por causa do musical. Porque no musical, a gente tem que cantar tudo, né? E aí, você no musical, pra chegar no Zorro, como é que foi esse processo? Então, assim, você fez ali, foi convidada ou fez o teste? Então, na realidade, o Zorro foi teste, foi audição. E, muito doido. Quando abriu, eu não conhecia. É, quer dizer, claro que eu conhecia de Psy Kings, né? Joby Jobá, né? Mamboleio. Tocava nas festas. Exatamente. Mas as outras músicas que tem no musical, eu não conhecia. E aí, eu fui, comecei a estudar. Falei, olha... Comecei a pensar, gente, tem o perfil pra fazer a mocinha. Então, eu vou estudar as músicas dela. Comecei a estudar as músicas dela. Peguei muito rápido as músicas. Muito doido, assim. Porque quando você... Acho que você se identifica. Parece que a música entra na sua cabeça muito rápido. Teve audição que eu fiz, que eu fiquei muito tempo estudando. Cheguei lá, esqueci tudo, sabe? Essa não. Essa entrou na minha cabeça muito rápido. E aí, eu fui e fiz umas aulas de flamenco. Porque, né? A gente dança também lá. Eu sempre sapatiei, mas flamenco é muito diferente. E... E eu lembro que um dia antes da audição, eu sonhei... É. Eu sonhei que eu era uma cigana. Olha que coisa. Nossa, que forte isso. Muito forte. E eu tava dançando em volta da... De uma fogueira. E eu acordei fazendo olê. Você acredita? Acredito. Eu fiquei toda arrepiada. Que incrível. E aí, eu fui pra audição. Escolhi uma música super forte, que é do Corcunda de Notre Dame, pra cantar. Porque, primeiro, você tem que escolher uma música de livre escolha, né? E aí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa era a dança. E eu sou um desastre na dança. Eu não pego... Eu não sou balarina. Então, eu não pego coreografia rápido. Imagina, eu ainda dançar um negócio, um flamenco, que eu nunca... Não tinha essa experiência. Ele passou um negócio. E eu falei, gente, ferrou. Nunca vou passar pra segunda fase. Só que, quando eu entrei na banca, eu já tava fazendo várias audições. Tava batendo na trave várias vezes, sabe? Só que eles nunca me chamavam. Tanto que eu até pensei em desistir antes de Pegasor. Eu lembro... É. Eu lembro de eu sentar com Jarbas Homem de Mela. Que ele é meu amigo. E falar, Jarbas, eu vou desistir. Porque... Não me olham como ensemble, né? Que é o coro. Só me olham como protagonista. Só que, quando eu chego ali, eu não tenho experiência. Eu só fiz teatro infantil. Tem gente que tem um monte de experiência. Já fez um monte de coisa. E tô eu e a pessoa que fez um monte de coisa. Quem eles vão escolher? A menina que tem experiência. Porque eles precisam de certeza que ela vai dar conta, né? E aí, ele olhou pra mim e falou assim, Nicole, olha só. Que bom que eles te olham como protagonista. Primeira coisa. Porque eu, pra eu virar protagonista, eu tive que parar de aceitar os trabalhos. Porque as pessoas vinham me convidar pra fazer ensemble, pra fazer cover de alguém. E eu comecei a negar. E só assim, eles começaram a me olhar como protagonista. Então, se você já tem essa cara de protagonista logo de início, que bom que você tem isso. E calma, o meu primeiro trabalho, como ensemble, foi com 27 anos. Quantos anos você tem? Eu falei, 26. Então, cala a boca e continua. Que vai dar certo. Passou duas semanas, eu peguei zorro. E você tava contracenando ali com o Marcos Mioque. Cara, muita gente não sabe, né? Ver ele na televisão. Mas ele fez muitos trabalhos no teatro. Assim, incrível o ator também. É. E ali você foi premiada. Eu fui. Eu fui. Prêmio Bibi Ferreira. Ah tá, eu achei que você tava falando. Você foi premiada. Eu fui premiada por estar ali com pessoas tão especiais, né? Também, né? Mas além desse prêmio, o prêmio do júri, né? O prêmio Bibi Ferreira. Sim. De revelação de teatro musical. Exatamente. E aí, nesse momento, assim, daquela menina que postava o vídeo. Pra estar recebendo um prêmio tão importante. É. Como é que foi pra você? Eu tenho que terminar primeiro aquela história que eu tava contando da audição. Ah é, é. Mas eu vou te responder isso. Isso foi uma doideira. Porque o Bibi Ferreira, eu fiz 2019, né? O musical. 2020 entrou pandemia. Então, não teve Bibi Ferreira em 2020. Aí eu falei, poxa, perdi minha oportunidade de pelo menos estar ali. Aí, em 2021, voltou o Bibi Ferreira, né? E eu recebi não só a revelação, a indicação. Eu recebi também como melhor atriz. Eu só não ganhei o prêmio. Porque, no caso, eu tava competindo com a Letícia. Que é sensacional. Que fez Corpôr, por aí. Ela merecia muito esse prêmio. Foi um trabalho sensacional. Não sei se você assistiu, mas... Eu só vi, assim. É, nossa. Demais, demais. Sou muito fã dela. É. E aquilo, pra mim, foi um combustível. Inclusive, eu até falo isso no meu discurso quando eu ganhei o prêmio. Porque eu falei, eu tô parada. E aí, vem tantas inseguranças, né? Porque não tem nada acontecendo. E foi muito doido que a pandemia, ela chegou no momento que eu tava em ascensão da minha carreira. Foi o momento que eu falei assim, ai, consegui. Abri minha porta aqui. Fechou, sabe? Fechou porque não tinha pra onde ir mais. Então, ter ganhado o prêmio foi combustível totalmente. Totalmente pra continuar. Pra falar, não, eu tô no lugar certo. Porque você começa a se questionar muito, né? Eu, na pandemia, fiquei completamente maluca, assim, de insegurança em relação à minha carreira. Porque o dinheiro secou. Eu tava ali dependendo dos meus pais de novo, com 28 anos, 27 anos. Eu falei, gente... E agora? E agora, o que que eu faço? O que que eu faço da minha vida, sabe? E aí, eu ganhei o prêmio. E ali, eu falei, não, eu tô no lugar certo, sabe? As coisas vão voltar a acontecer. Tá tudo bem. E aí, o teste? Vamos pro teste. Aí, é muito doido. Porque, voltando, a primeira audição era a dança, né? Quando eu cheguei na dança, eu olhei pra banca dos jurados. E eu vi o maestro Carlos Bavos, que é o diretor musical do Zorro. E ele já tinha me visto em alguns testes. Inclusive, que eu tinha batido na trave, sabe? Aí, ele olhou pra mim. Eu olhei pra ele, eu falei... Ai, por favor, lembra de mim, lembra de mim. Ele olhou pra mim, deu uma piscadinha. Falou, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí, eu fui dançar. Eu fui a primeira a dançar. Eu não consegui nem tempo pra pensar na coreografia. Obviamente, errei tudo. Todo mundo foi pra um lado, eu fui pro outro. Só que eu só terminei com um olé no final. Porque o olé, eu já sabia fazer. Você é a cigana que te falou. A cigana me ensinou a fazer o olé. E aí, eu falei... Ah, gente, ferrou. Não vou passar nunca, né? Porque eu errei muito. Não foi uma coisa boba. Foi um desastre. Aí, desceu a moça pra falar dos nomes. Falou o meu. Eu falei, não acredito. Eu passei pra segunda fase, errando tudo. Eu falei, bom, talvez a Luísa, a personagem principal, não dance. E tá tudo certo. Aí, eu subi. Primeiro, eu tinha que cantar bamboleio. Cantei bamboleio. Aí, eu vi a banca assim. Ah, legal. Aí, o Baus disse, você trouxe uma livre escolha? Eu falei, trouxe. Aí, fui, cantei. E quando eu cantei, eu vi o olhar da banca em todo mundo mudando naquele momento. Foi muito doido isso. Muito doido. Porque eu nunca tinha percebido. Quando eu saí do primeiro dia de audição, eu falei, meu Deus, eu tenho muita chance. Muita chance. E aí, mandaram o material de Luísa pra mim. Eu comecei a estudar. Eu tive um dia pra estudar a música dela inteira. Porque, assim, eu já sabia a música em inglês, mas veio uma letra em português. É. Então, eu tive um dia inteiro pra decorar. Na época, eu namorava um cara, que hoje em dia é um dos meus melhores amigos, que é o Caio. Ele me ajudou muito, assim. Muito. Foi uma loucura. Tocava comigo, que ele toca piano também. Ele é cantor, é ator. E fica naquela de ensaio, vamos de novo. Não, e ficou direto, 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 direto comigo. Aí, eu cheguei no dia seguinte. No dia seguinte, tava o Ulisses Cruz, que é o diretor. Uhum. E aí, eu cantei a música. Ele olhou pra mim e falou, eu já vi que ali eu já tinha conquistado ele, sabe? Chorou e tudo. Falei, gente, fiz a banca chorar. Então, eu acho que é meu. Uhum. Fui ficando, né? Eles foram me segurando, porque eles vão diminuindo as meninas, né? Vão escolhendo, vão escolhendo. Eu fui e fiquei até o último horário. Eu saí de lá, liguei pra minha mãe. Eu lembro que a minha mãe tava viajando na época. Liguei pra ela e falei, mãe, eu acho que eu consegui. Eu acho que eu consegui meu primeiro musical. E aí, a notícia veio muito rápido. E eu lembro que a Gisele, que me ligou, falou assim, Nicole, você é a nossa única certeza. Por isso, eu tô te ligando já, porque eu quero te falar que você é a nossa Luisa. Mas vai demorar um pouco mais pra gente conversar com você, pra te chamar e tudo mais, porque a gente ainda tá decidindo todo o resto. Mas você é a Luisa. E aí, eu falei, meu Deus, tu acredita. A felicidade. E essas conquistas não são só nossas, assim, eu imagino. Você lembra da sua família, da sua história. Você vem trazendo várias pessoas junto com você quando você conquista um papel tão importante, né? Com certeza, tem uma torcida junto comigo. Tenho mesmo. E assim, é incrível, porque eu vi, eu não tive a honra de assistir, mas eu vi trechos, vi figurino. E me lembrou, assim, é impecável, porque eu tive em Madri, na Casa Pata, que é lá uma casa de dança flamenca. Assim, impressionante como o trabalho de vocês corporal e de figurino, assim, excelente. Impressionante, parecia, me remeteu a essa casa lá em Madri, com a Sapata, que é uma casa tradicional de dança flamenca. E eu fiquei assim, como que é a direção de arte, assim, tudo, assim, impecável o trabalho. É, não, o Ulisses montou uma equipe sensacional. Ele que projetou tudo, assim, de início, e ele teve gente que fez pra ele que fez muito bem. Ele teve a ideia de fazer uma casa de tablau, né, que é uma casa flamenca, que toca flamenco, tem os dançarinos e tudo mais. E contar essa história em cima desse tablau, que é um palco de madeira. E é isso. E as pessoas vão, comem, bebem. É igual a Casa Pata, em Madri. Exatamente, e assistem. Então, a gente fez, não fez num teatro tradicional, né, a gente fez num rooftop, lá do Santander. Então, eram dois palcos, e as pessoas comiam e bebiam. Tinha sangria, tinha tapas, tinha tudo que tem numa casa de tablau, flamenco. E foi assim que a gente fez. Ele teve essa ideia, ele realmente quis trazer isso, sabe? Eu achei incrível, parece que tá lá, assim, não tem como a pessoa não viver a experiência junto, né? O teatro, você senta lá, mas não, ali você tá vivendo a experiência de uma casa tradicional e vendo a história. Achei incrível isso, mesmo. Sim, foi muito legal. O Ulisses, ele é genial, genial. Sou apaixonada pelo trabalho dele, acho ele incrível. E a música, assim, eu fico imaginando que ela tá sempre presente, mesmo em musical. Você trabalha, assim, de oportunidades, pessoas te convidando pra gravar algo, EPs. Como é que você vê isso? Então, olha que coisa. Na pandemia, o Maluli, que foi um dos meus jurados no Raul Gil, ele me ligou. A gente se falava de vez em quando, se seguia no Instagram, ele me ligou e falou assim, Nicole, olha só, eu tô montando um estúdio aqui em São Paulo, e eu queria te convidar pra ver se você tem interesse de gravar alguma música comigo. Eu achei um cara que legal, que eu acho que tem tudo a ver com você. O que você acha? Eu falei, Maluli, eu não acredito nisso. Sim, tenho interesse. E aí voltou toda a minha vontade de ser cantora. E agora eu tô gravando um álbum, que devo lançar ano que vem. Voltou tudo, assim. E sim, a música tá sempre comigo, é uma loucura. Minha primeira novela, que foi Gênesis, foi logo em seguida do Zorro, eles me convidaram pra fazer porque eles queriam uma menina que cantasse. E eu canto na novela. Então sim, a música, ela sempre anda junto comigo, sempre. Eu sinto que é o que é realmente a minha porta de entrada pras coisas, sabe? Eu acho que tá aí o meu brilho de verdade como artista. E é muito doido que eu sinto uma conexão muito forte com Deus quando eu tô cantando. Eu tenho muita ansiedade e cantar é a única coisa que me tira a ansiedade. Então eu gosto muito, muito de cantar. E o que você gosta de cantar, assim? Tem um estilo, alguma coisa que te sente mais confortável? É o quê? Então, eu gosto muito de cantar musical, muito. Mas eu também tenho agora, até por ter ido pra esse lado cantora, eu tenho buscado também estudar músicas mais pop e tal. E eu busco, eu não sei, eu sou muito eclética, assim, nisso. Tem uma playlist lá e eu canto de Mariah Carey e a Lady Gaga, sabe? Eu vou cantando as coisas, gosto muito. E o seu álbum vai ser o quê? O que você já pode adiantar, né? Estilo, gravações, composições, o que é que tem? Eu não sei escrever letra de música, mas eu escrevo poema. Então eu achei um produtor sensacional, que é o Ariel Donato. E a gente tá fazendo esse projeto juntos. A gente divide composição. A letra é praticamente minha, mas ele musicaliza junto comigo, sabe? Então eu trago poema e a gente vai, às vezes, trocando uma letra ou outra, uma coisa pra encaixar na melodia da música. Mas a gente tá fazendo uma coisa pop. Mas é diferente. É um pop diferente, assim. É legal, eu tô gostando muito. E com letra sua. Com letras minhas. Então vem coisa inédita, assim, né? Vem, vem. Vem você. E assim, eu acho que você compor poemas e tal, se expor muito, né? Porque é você ali, além de cantando, são letras. Algo que você tá sentindo e expressando através também da sua poesia, né? Exatamente. Eu escrevo muito o que eu passo, assim, na minha vida. Inclusive, a gente tá o quê? Na quarta música trabalhando. Todas têm a ver com o que eu sinto, com as minhas inseguranças ou com os meus relacionamentos. Então, assim, eu vou fazendo os poemas que têm a ver comigo. Tem alguma pretensão de fazer um show? Com certeza, com certeza. Já tá pensando nisso também. Tô, tô. A princípio, eu tô fazendo o álbum. Até pra entender qual a minha prateleira no mercado, né? E a partir daí também buscar patrocínio ou alguém que invista em mim. Porque é muito difícil a música. Precisa de alguém pra investir. É difícil você conseguir fazer tudo sozinho, sabe? É preciso de parceiros ali pra poder esse trabalho caminhar. E você foi pra novela. Você falou que foi novela, né? Foi. Sua primeira experiência foi na novela de Renise. Que também, assim, novela é uma obra aberta, mas ali é uma novela que é fechada. Porque tem uma história que já vai ser contada, não vão mexer. Sim. E como é que foi pra você essa... Que aí ficou mais popular ainda, né? Você passou pelo Raul Gil, depois musical. E volta pra uma obra aberta, assim, pra uma obra popular na televisão. Eu gostei muito de fazer Gênesis, porque eu fiz uma... Gênesis foi muito interessante, porque ele foi contando, né? A história de Gênesis e... Então começou Adão e Eva, Arca de Noé. Depois passou pra Abraão e foi indo. E eu peguei Arca de Noé. Então, por mais que tenha sido novela... Como eu tava muito no começo da novela, eles fizeram como se fosse uma série. Porque foi... Foram cinco episódios só. Então, assim, não foi uma novela, porque tava fechado mesmo. A gente teve três meses de preparação, foi muito legal. Dois meses, eu acho. Gravamos isso num tempo bem mais tranquilo, porque ainda não tinha estreado e tudo mais. E eles estavam super preocupados, porque o começo da novela é sempre, né? O chamariz pras pessoas assistirem. E foi incrível fazer esse trabalho, foi muito legal. Ali eu me apaixonei, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Gostei muito de fazer. Talvez até mais do que musical. Novela é outra dinâmica, né? Então, essa dinâmica mais... Bem que você gravou de uma forma mais... É, foi mais série, sabe? Foi uma coisa mais filme, série ali. Foi uma experiência audiovisual que foi diferente da novela. Eu acho que foi diferente pra todo mundo que fazia, sabe? E foi muito legal, muito legal. Eu gostei demais de fazer. E mudou, assim, também a minha percepção sobre isso. Porque eu antes falava, não, quero ser atriz musical. Não quero fazer musical, não quero ficar fazendo série. E aí eu fui, peguei e falei, gente, quero fazer muito. Quero muito fazer isso. E aí você já foi pro próximo trabalho também. Sim, aí a Record me chamou de novo. Logo depois que eu ganhei o prêmio. E eu já tava no desespero completamente. Falei, meu Deus, preciso trabalhar, preciso trabalhar. As coisas estavam voltando, né? A acontecer. Foi o primeiro convite que eu recebi, assim. Eu tava até fazendo teste pra outras coisas. Eu falei, vou? Vou, com certeza. Com certeza eu vou. Muito obrigada, tô indo. E fui. Tô lá na novela desde dezembro. Vai fazer quase um ano. Meu contrato acaba agora dia 31 de novembro. Minha personagem, tá bom, né? Já deu de personagem Maia. Que eu o quê? Estreiei em abril. E fiquei até agora. Uma obra bem longa. Até final de novembro. É. Aí foi outra experiência. Completamente diferente. Completamente diferente. Porque aí foi novela mesmo. Foi novela de chegar capítulo, mudar a coisa no meio. É, porque aí já tem essa coisa da percepção do autor, de mudado. Exatamente. Pra onde tá caminhando, né? Essa obra que é construída em conjunto ali. É. E assim, a minha personagem era pequena, a princípio. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Era pra tá só em uma temporada, né? Porque na verdade não é uma novela. Eles tão chamando de série. É. Mas era pra tá só na segunda e terceira temporada. Agora vai até a quinta. O que é muito bom por um lado. Você vê assim, peraí, né? É, por um lado é bom. Uhum. E aí eu fui indo. E, Nicole, o que você tá pensando, além desse álbum, que isso vai ser incrível, que eu quero ouvir. E de trabalhos, assim, musical, série, novela, o que você tá querendo? Essas poesias aí, escrever um livro, o que mais? O que você vai querer fazer? Olha, eu tenho um projeto, que assim, é um projeto autoral, que é um musical, que eu escrevi e depois dei pra um amigo meu pra ele escrever de verdade, porque assim, eu escrevi a ideia, né? Mas eu não sei escrever uma peça, então dei na mão dele pra ele escrever e a gente vai tentar... A gente já tem tentado colocar em... Edital. Edital, exatamente. Tem tentado colocar em edital e tudo mais, a gente quase pega, falta tipo assim, sabe, dois décimos de ponto, mas vai dar certo em algum momento. E... Tem o meu projeto autoral, né, de cantora, que eu pretendo colocar todo o meu gás ano que vem pra lançar. E eu tenho feito alguns testes, assim, eu fiz teste pra musical, que não deu muito certo, infelizmente, que era um musical que queria muito, mas tudo bem, tudo acontece por um motivo. Sonhou com ele? Não sonhei. Porque esse da cigana me marcou muito que você sonhou com a cigana. Eu sonhei com a cigana, foi uma coisa muito surreal mesmo. E tem uns testes de audiovisual que estão saindo também, que estou fazendo e estou esperando resposta. Muito bom, Nicole, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Eu adorei, obrigada. Eu que agradeço. Ai, o brinco. Cuidado. Obrigada. Agradecer muito a sua participação aqui, ter vindo, aceitar esse convite. E deixar aí o microfone aberto pra você deixar o seu recado, fica à vontade. Ai, gente, não sei o que falar. Olha, eu agradeço, adorei. Muito legal falar de mim, aquelas artistas... Gente, artista é tudo vaidoso, viu? A gente tá falando também do seu trabalho, da arte, que é muito importante nesse momento que a gente tá vivendo, né? Ah, é? De renovação, de esperança, de... Eu tenho muita esperança pro ano que vem, acho que as coisas vão mudar pra cultura e pra muitas outras coisas também. É... E é isso, acho que a gente tem que viver o presente. Isso eu tô falando pra mim, viu, gente? Porque eu tenho ansiedade. Minha ansiedade é aquela pessoa que tá preocupada com o futuro. É. Mas temos que viver o presente e... E eu acho que é sempre bom a gente seguir no caminho do bem, do amor. Né? Dizer pras pessoas que a gente gosta. Isso. Que a gente ama. E... E é isso. Empatia, felicidade, cultura. É o que a gente quer pra essa... Essas semanas e que a gente tá vivendo aqui de... De esperança, né? De uma eleição nova que surge essa vitória da esperança, do amor, da cultura que há de sempre vencer. Nicole, muito obrigado. Obrigada. Ó, você que tá assistindo, eu vou deixar as redes sociais dela aqui linkadas no vídeo pra gente acompanhar. E ela já vai, assim, já vou convidar aqui no ar, pra não deixar sem graça não, mas quando você lançar esse álbum aí, eu quero ouvir, vai a gente fazer um outro trabalho aqui, lançar de novo. Vamos, com certeza. Vai ser incrível, a gente faz ouvindo aqui, vai ser maravilhoso. Obrigada, eu adorei mesmo. Obrigada pelo convite. Obrigado, de coração. Ó, e você aproveita, curte, compartilha, se inscreve. Vamos dar o seu joinha, porque o algoritmo passa a compartilhar mais conteúdos maravilhosos como esse, tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.